Sucesso nos anos 80, 90 e 2000, as paquitas assistentes de palco da Xuxa fizeram parte da infância de muitas crianças, além de ser o sonho de muitas meninas. Por isto, neste vídeo, você vai saber por onde andam e o que fazem atualmente as ex-paquitas da Xuxa. Mas antes, se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like aí embaixo, isso é muito importante. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Atriz e modelo, Andréa Veiga, foi a primeira paquita. Conhecida como Paca, ela ficou no Clube da Criança de 1984 a 1986, e no show da Xuxa até o ano de 88. Após sair do programa, Andréa, que também é apresentadora e jornalista, continuou trabalhando na televisão, participando de vários programas e telenovelas, tendo feito seu último trabalho em 2011, quando fez uma pequena participação na novela Fina Estampa da Globo. Para quem não sabe, em 88, a atriz posou nua para a Playboy. Atualmente, ela está com 50 anos, tem dois filhos e mora no Rio de Janeiro. Conhecida como a segunda paquita Heloisa Morgado, ficou no posto de 85 até 86. Na época, Heloisa tinha apenas 10 anos, e ficou no programa por menos de um ano. Atualmente, aos 45 anos, a ex-paquita é empresária no ramo de mídias sociais. Empresária, apresentadora e ex-atriz, Andréa Sorvetão foi a primeira paquita. Após deixar o programa, ela posou nua para a revista Playboy em 95, e participou de alguns programas na TV. Atualmente, aos 46 anos, Andréa é casada com o cantor Conrado e tem dois filhos. Seu último trabalho na TV foi como jurada no show de talentos Canta Comigo em 2019 na Record. Parte da primeira geração de paquitas, Louise Wicherman, era conhecida como a pituxa alemã. Ela entrou no show da Xuxa em 86, e deixou de ser assistente em 89. Logo após, viajou para a Alemanha, para estudar artes cênicas, fazendo várias produções relevantes em sua carreira. Em 2005, a atriz foi diagnosticada com esclerose múltipla, e voltou ao Brasil, onde fez seu tratamento. A partir de 2005, Louise fez participações em vários programas na TV, narrando e contando sua experiência com a doença. Atualmente, Louise está com 45 anos, e é namorada do diretor de filme Cesário Melo Franco. Seu último trabalho na TV foi na minissérie Aquarela do Brasil, em 2000. Também da primeira geração de paquitas, Ana Paula Guimarães era Catuxa. Ela foi assistente de Xuxa entre 87 e 95, quando saiu para tentar carreira musical. Sem sucesso na música, Ana Paula tentou ser atriz, trabalhou na Globo e fez teatro. Seguiu como assistente de direção na emissora, e atualmente aos 46 anos, Ana Paula é diretora de televisão. Seu último trabalho foi uma participação na novela Bom Sucesso em 2019. Atuando como paquita de 87 a 95, Priscila Couto foi Catuxita Top Model. Durante o tempo que ficou no programa, Priscila atuou em dois filmes, e gravou dois discos musicais. Formada em moda e direito, atualmente Priscila tem 42 anos, e exerce a função de advogada. Ela atuou como paquita de 87 até 1990, sendo conhecida como a Paquita Loura. Durante a época em que estava na TV, Tatiana foi reconhecida como uma das melhores cantoras do grupo paquitas, e chegou a cantar uma das músicas da série Família Dinossauro. Hoje aos 42 anos, casada e com dois filhos, Tatiana Maranhão trabalha como assessora de imprensa de Xuxa, desde 1996. Também fazendo parte das paquitas de 87 até 95, Roberta Cipriani foi a paquita chiquitita. Durante o período que trabalhou como paquita, Roberta atuou em três filmes da Xuxa, e gravou diversas músicas do grupo. Após deixar de ser assistente, Roberta seguiu carreira na TV, como jornalista e atriz. Atualmente aos 43 anos, Roberta se dedica a cuidar da família. Sendo casada com Rafael Twin, com quem tem três filhos. Apelidada de Pituxita Bonequinha e Catu, Ana Paula Almeida foi paquita de 88 até 95. Recentemente, Ana ganhou destaque nacional e gerou polêmica na internet, quando acusou seu ex-marido de agredi-la. Atualmente com 42 anos, Ana tem um filho. É publicitária e atriz. Produtora, diretora, poeta, cantor e atriz, Letícia Spiller foi assistente de palco de 89 a 92. Sendo conhecida como Pituxa Pastel. Após sair do programa, Letícia engajou na profissão de atriz. E logo ganhou destaque nas produções globais. Atuando nas novelas até hoje. Atualmente ela está com 46 anos e tem dois filhos. Seu último trabalho foi no folhetinho Sétimo Guardião em 2018. Ficando na TV de 89 a 95, Katia Paganotti foi apelidada de Miúcha Bruxa. Durante seu tempo de paquita, Katia gravou dois discos e participou de dois filmes da Xuxa. Atualmente Katia está com 43 anos e é mãe de uma menina. A ex-paquita trabalha como digital influencer e faz shows relembrando os anos 80 e 90. Em 2019, a atriz lançou sua biografia, nomeada como Minha Vida é um Show. Além de ex-paquita, Juliana Barone também é atriz e cantora. Ela era conhecida como Katucha Jujuba e ficou como assistente de 89 a 95. Atualmente aos 41 anos, a atriz é casada e tem uma filha. Após deixar a atração, Juliana começou a atuar na TV e continua até hoje com a profissão. Seu último trabalho foi na novela Cúmplices de um Resgate, em 2016, no SBT. Mais uma ex-paquita que continua até hoje na TV é Bianca Rinaldi. Com apenas 15 anos, ela foi Chiquita Bibi. Ficando no Show da Xuxa de 90 a 95, Bianca trabalhou na Globo SBT Record, acumulando grande quantidade de novelas em seu currículo. Seu último trabalho na televisão foi na novela Malhação Vidas Brasileiras, em 2018, na Globo. Atualmente ela está com 45 anos, é casada e tem duas filhas gêmeas. Após várias tentativas, em 90, Flávia Fernandes conseguiu o posto de Paquita, sendo apelidada de Plufit. Flávia foi Paquita até 95 e após isso preferiu se afastar da mídia. Pouco tempo depois, ingressou na faculdade de Direito e atualmente aos 43 anos, Flávia trabalha como advogada. Atuando como Paquita de 95 até o ano 2000, Karen Lima foi apelidada de Chaveirinho. Após deixar a TV, Karen se formou em jornalismo, segue com suas redes sociais e nativas. Atualmente a ex-Paquita tem 37 anos. Ela começou em 95 sendo a Paquita Grazi e saiu em 1999. Após o fim do contrato, Gabriela Schmidt se dedicou à carreira de atriz, conseguindo papéis em algumas produções brasileiras. Atualmente, aos 38 anos, Graziella é casada com o ator Paulo Leal, com quem tem um filho. Seu último trabalho na TV foi na minissérie Lee, em 2018, na Record. Ela ficou por 3 anos como Paquita, de 95 a 98. Conhecida como Lady Di, na época, Diane foi a única Paquita que não teve despedida. Ela atualmente está com 39 anos e tem uma filha. Em entrevista de 2014, Diane declarou que saiu do grupo porque passou no vestibular e queria investir em seu futuro. Ela trabalha como advogada e é fluente em 3 línguas. Gisele Delaya foi a Paquita que recebeu os apelidos de cinturinha de pilão e misqueimados. Sendo assistente de Xuxa de 95 a 2000. Atualmente com 38 anos, ela é casada e tem dois filhos. A ex-Paquita mora no Canadá e trabalha em sua loja online, vendendo produtos de artesanato feito à mão. Além disso, ela também tem um canal no YouTube e um site onde fala sobre vários assuntos. Andresa Cruz foi uma das Paquitas que decidiu seguir carreira na televisão. Apelidada de Deza, Andresa foi Paquita de 95 a 2000. Atualmente com 39 anos, a ex-Paquita trabalha como diretora na Globo. E além disso, também é dona de uma academia de dança em Caxias, no Rio de Janeiro. Ela ficou conhecida como Bá Bonitona, sendo Paquita de 95 a 99. Em 2001, Bárbara Borges se formou em artes cênicas e depois fez vários espetáculos teatrais e novelas, atuando na Globo e na Record. A atriz também pousou nua para Playboy duas vezes, em 2005 e 2009. Atualmente, Bárbara é casada e tem 40 anos. Seu último trabalho foi na novela Jesus, em 2018, na Record. Vanessa Mello foi a Paquita Flashdance, ficando de 95 até 99. Após sair do programa, Vanessa se formou em jornalismo e exerce a profissão até hoje. Atualmente, Vanessa está com 40 anos. Apelidada de Docinho, Daiane Amêndola foi Paquita de 99 a 2002. Ao sair do grupo, Daiane integrou o time de Bailarinas do Faustão e participou duas vezes como professora na Dança dos Famosos. Em seguida, foi bailarina no SBT, no programa Silvio Santos. Atualmente, ela tem 34 anos, é casada e tem uma filha. A dançarina também é formada em Webdesign. Ela estreou como Paquita em 99, sendo apelidada de Perua. Gabriela Ferreira foi Paquita até 2002. Formada em jornalismo e rádio e TV, atualmente ela está com 34 anos. Pra quem não sabe, Gabriela foi coordenadora do programa Xuxa Meneghel, exibido pela Record de 2015 até 2016. Apelidada de Cabritinha, Lana Hodes iniciou no programa em 99 e saiu em 2002. Após deixar de ser assistente, Lana continuou a carreira na televisão e participou do programa Ídolos como candidata. Logo após, foi contratada pela Record e voltou para a Globo em 2016, quando atuou na novela Rock Story. Atualmente, ela tem 33 anos e uma filha, fruto de seu casamento com o falecido multi-instrumentista Sérgio Knust, que também foi guitarrista da banda Yahoo. Seu último trabalho foi na minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, em 2018, na Globo. Ela foi a Paquita Lelé. Letícia Barros ficou no grupo de 99 até 2002. Depois de sair das Paquitas, Letícia virou estudante e se formou em Psicologia. Atualmente, ela tem 32 anos e trabalha como analista de RH em uma multinacional francesa que fica no Rio de Janeiro. Iniciando sua carreira no Xuxa Park e logo em seguida no Planeta Xuxa, Monique Alfredique atuou como Paquita de 99 a 2002. E era conhecida pelos apelidos de Nick e Pastelzinho. Ao deixar o cargo de Paquita, Monique seguiu carreira na televisão, se tornou atriz e também foi repórter. Atualmente, ela tem 33 anos e faz parte do elenco do Zorra na Globo. Sua última atuação em novelas foi em Deus Salve o Rei, no ano de 2018. Parte da geração 2000 das Paquitas, Stephanie Lourenço foi a Paquita Teté. Ao sair do programa, Stephanie estudou jornalismo e atualmente trabalha para a Agência Jabuticaba, uma empresa de audiovisual que visa o meio artístico. Além de atriz, Stephanie também é uma grande defensora dos animais e está sempre engajada em causas contra o consumo da carne animal. Atualmente, Stephanie tem 33 anos. Talita Ribeiro foi a Paquita Tatá, de 99 a 2002. Após deixar o trabalho de Paquita, Talita seguiu carreira na televisão, fazendo várias novelas. Além de atriz, ela também é dupladora e repórter e já chegou até mesmo a apresentar a TV Globinho. É casada com o ator Patrick de Oliveira e tem um filho. Ela foi uma das Paquitas que se afastaram na TV com o fim do trabalho como Paquita. Foi apelidada de Jô e ficou com Xuxa de 99 até 2002. Joana fez jornalismo e atualmente trabalha como assessora de imprensa na prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Hoje a atriz está com 34 anos. O Instagram de algumas Paquitas que foram listadas no vídeo acima estão aí embaixo na descrição, caso você queira conferir. E você sente saudade de algumas dessas Paquitas? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Veja nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau!